Chegou a vez de falarmos da Miss do Greenpeace, eleita em 2009, Miss Desmatamento, quando ainda era ministra da agricultura do desgoverno Dilma Rousseff. Deixou um legado rural, fez um campeão em desmatamento, seu próprio filho, Irajá, como deputado conseguiu emplacar até lei para benefício de sua própria fazenda no Tocantins. Além disso, ela e o marido aparecem na lista da Odebrecht, codinome muito bem desenvolvido, Machado. Para uma desmatadora, agora é o codinome perfeito, confesso que queria ter a genial criatividade dos criadores de codinomes do departamento de operações estruturadas da construtora Odebrecht. Foi dito em delação que receberam mais de 500 mil reais em propina. Meu amigo ouvinte, já sabe de quem estou falando? A senadora, bajuladora da China, capacho da ditadura chinesa, pelega, submissa, baba ovo, quinta coluna, tapetinho, passadeira, escova botas, lambisporas, turibularia, sabuja, Kátia Abreu. Foi ela quem disse que deitaria no chão para que passassem por cima se isto implicasse em receber vacinas. Tudo em óbvia alusão a China, a quem fez lobby junto ao ex-ministro Ernesto Araújo para benefício da Huawei pela concorrência em licitação pela tecnologia 5G no Brasil. Este episódio foi o pivô da queda do ex-ministro das relações exteriores, uma vez que ele veio a público afirmar o lobismo da senadora pelo tocantins. Ao fazê-lo, o senado se revoltou em sua clara demonstração de corporativismo e pediu a cabeça de Araújo, tal qual Salomé requisitou a cabeça de João Batista em uma bandeja para seu regozijo. Sobrinha neta de Herodes Antipas, então governador de territórios romanos ao sul do oriente médio, a Messalina era filha da própria irmã do governador, Herodíade, com quem ele se casou. Tendo dançado para o governador, conseguiu a atenção máxima e a promessa da realização de seu desejo, fosse qual fosse. Salomé fez a exigência e tendo recebido a cabeça de Araújo, digo, João Batista, presenteou a própria mãe que era diariamente ofendida por João Batista pela verdade de sua pregação. Assim é a vida desde os primórdios. Todo aquele que ousa repetir a verdade, tende a ser eliminado. Não esqueçamos que Katia Abreu já efetuou roubo, vez que usou de certa violência para pegar a pasta com as atas dos votos na eleição da presidência da própria casa do congresso, na qual trabalha, e representa seu povo de tocantins, como ela gosta de frisar. Essa sua atuação, se podemos denominar assim, foi lembrada e com escárnio escancarado em nossa face. O presidente da CPI, Omar Aziz, diz que agora toda eleição na casa conta com duas pastas, uma para os trabalhos e outra para a afanadora Katia Abreu. Com este quarto episódio de credenciais dos senadores da república, além do show de alguns outros que apresentaremos próximos episódios, parece evidente a urgência da reforma política necessária em nossa nação. A moral e a ética são palavras de bolso comezinho, que são utilizadas por atletas, múmias, mísseis no desmatamento e esposos de presidiária, ou seja, palavras de valor saem das bocas sujas de senadores sem estirpe, sem caráter, sem decência e sem amor as pessoas que os elegeram em seus estados. O único amor que conhecem e estão deixando cada vez mais claro é o amor ao poder, que não querem largar como um cachorro faminto não larga seu osso. Osso mesmo, no jargão popular brasileiro, é ter que assistir um circo para idiotas diário em em rede nacional.